1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 3 1, 4 1, 4 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 7 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 8 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, 9 O que eu quero dizer é que eu quero dizer Amém. 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 Mãe. Mâ Sinai. Mãe. Amém. Amém. Dâna Sámak. Amém. Ruhul aia, a cidade de Al-Franco Não é bom, não é a terra Não é nada, não é que a gente não é Não é nada, não é nada, não é nada Amém. Amém. Amém.